Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem, gente? Estou aqui no Gargatá, Residencial Gargatá. Hoje, dia 6 de janeiro de 2021. E conforme combinado, eu estou aqui de volta para ver como ficou o sistema de aerador de vórtice que a população estava reclamando de muito mau cheiro. Estou aqui com o Cristiano, que foi uma das pessoas que conversaram comigo no dia. Ele vai falar para a gente o que aconteceu. Cristiano, tudo bem? Boa tarde, Cristiano. Resolveu o problema? Então, está resolvido. Graças a Deus, melhorou o cheiro. Acabou. Acabou o cheiro. Não tem mais. A gente chamou você aquela primeira vez para fazer entrevista, porque o pessoal aqui já tinha conversado com o pessoal e quando instalou o cheiro, e parece que estava demorando a resolver. E o cheiro estava insuportável mesmo. Porque para a gente que é do lado aqui, mora do lado, então estava convivendo com aquilo. Tarde, hora do almoço e de manhã. Então estava ruim. Minha mulher estava passando mal, os outros vizinhos reclamando, entendeu? E depois que você veio aqui e fez a filmagem aí para nós, aí deram o pessoal aí na outra semana. Parece que tinha um motor queimado, alguma coisa assim. Mas depois que eles vieram, arrumaram e deram mais uma mexida, parece que andaram tampando uma ou duas caixas aí que estavam destampadas. Mas melhorou. Graças a Deus, acabou o cheiro. Acabou. Não tem mais cheiro mesmo. Não tem mais cheiro. Realmente eu cheguei aqui, passei, senti ali e realmente não tem cheiro. A gente está bem próximo do sistema. Não tem cheiro. Bom, é isso. Está resolvido então? Está resolvido. Porque até o dia que a gente estava aí, eu veio fazer a primeira filmagem, estava o pessoal e o vizinho, estava meio nervoso aí falando, né? Mas eu, no meu ponto de vista, eu falei, está dentro de casa. Falei, não é possível. Os caras não iam fazer um negócio na porta de casa para ficar fedendo. Então eu sei que o negócio funciona, alguma coisa estava errada, né? Mas aí depois daquele dia que você veio e deu uma força para nós, acabou o cheiro. O negócio melhorou. Então tá. Bom, conversando com o Cristiano, nós conversamos antes com relação ao sistema. Então esse problema está resolvido. Realmente o aerador de vórtice funciona. Eu vou conversar com o Nelson também, assim que eu tiver acesso a ele. Eu vou ligar para ele, ver se ele quer falar alguma coisa. Mas tá aí, Nelson. Valeu mesmo, está funcionando o sistema. E de acordo com o Cristiano, existem alguns outros problemas. Até tinha mais gente que agora há pouco. Com relação ao residencial. Quais são os outros problemas que estão aqui no momento? Então, Alexandre, o problema aqui, desde o início aqui que nós mudamos, o pessoal aí tem fazido o pedido de quebra-mola, lombada. Porque aqui essa avenida, que quem desce lá de cima, aqui teve carro, que eu moro aqui na esquina do lado, eu vejo carro ali, a ponte capotar, cantando pneu. Fim de semana, daqui lá para o campo, vira o piso de corrida. Inclusive já teve um acidente ali na esquina. O rapaz ali que se acidentou de moto, teve fratura exposta, quase perdeu o pé. Já teve dois atropelamentos aqui. Teve dois atropelamentos aqui nessa esquina. Aqui mesmo, nessa esquina que nós estamos aqui, já bateu um carro aqui com o pessoal da caixa. No comecinho aqui, com outro carro bateu. Então a gente queria quebrar a mola, porque isso aqui chega o fim de semana, a tarde, de criança, é muita gente. E segundo, tem um buraco ali perto do parquinho ali, aquele buraco ali já vai para uns 90 dias que está ali. O buraco está uma panela. O pessoal que vem de lá do campo, à tarde, eles vêm correndo mesmo, por o fato de não ter lombada. Então ali tem um bueiro ressaltado do Demai. Tem um bueiro ressaltado ali do Demai para cima, aí eles fazem um S para desviar. É bem de frente, quase de frente que a primeira rua. E as crianças, eles descem de biscreta aí, sem freio. Às vezes com biscreta ruim, ruim de freio. E às vezes não vai dar tempo. Eu já vi quase de atropelamento. E aqui também, ali na cabeça da ponte, tem um outro buraco ali. Esses dias o rapaz socou a roda do carro, ali perdeu a roda do carro. Enche d'água, ninguém vê. Quem vem de lá para cá, então muita gente que sabe que tem esse buraco, quando vem, desce lá de cima e vem embalado, eles pegam a mão contrária para desviar do buraco. E aí vem outro embalado de lá para cá, na curva. Ali está a ponte, aconteceu um acidente. E terceiro é os bueiros. Você pode filmar, se você quiser ver aqui nessa esquina, tem um bueiro cheio de terra. A vizinha já chamou demais, vieram duas vezes e pararam ali, olharam, não voltaram até agora. E aqui nessa outra rua aqui, até o João estava aqui junto, ele queria mostrar ali, vai mostrar. Tem bueiro também entupido. Se não me engano, aqui é dois ou três que estão entupidos aqui, nessa rua. E fora as tampas das caixas que estão tudo quebradas, né? Então a gente queria pedir para o Henrique, o novo prefeito, junto com os seus vereadores, para dar uma atenção para nós aqui que o bairro é novo, né? Então está uma impressão que já está, como diz, ficando largado. Então a gente queria que vocês dessem atenção para nós, fizesse a quebra-mola, que é de muita importância. Tampasse esses buracos aqui, porque não custa nada, são dois buracos em um, né? Mas está a ponto de acontecer um acidente por causa de pouca coisa, né? E o que dê mais é essa, desentupir esses bueiros, porque está caindo fezes. Tem gente que lava as casas, joga as fezes do cachorro na beira da rua, daqui para lavar. E está acumulando dentro do bueiro, está dando mau cheiro. Então a gente queria que viesse isso aí para a gente. Falar em delmar é passar aí atrás. Bom, vamos mostrar os buracos, vamos mostrar os bueiros. Aí vocês vão entender o que o Cristiano está falando aí. Bueiro na rua Monsenhor Vicente Pereira Gomes. Dupido, cheio de terra. Aqui a tampa do bueiro, na rua Construtor José Pusse, quebrada. Aqui tem um buraco, na verdade esse aqui foi um corte que foi feito para ligar a água. Aqui. E na hora que fizeram o remendo, fizeram de qualquer jeito. Isso aqui provavelmente tem vídeo demais, né? Está aqui. Bom, aqui o buraco que o Cristiano falou agora há pouco, ele disse que deve ter uns 20 centímetros. E que o rapaz perdeu a roda aqui. Ele está bem, quase em cima da ponte aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, a localização. Quem vem pela José Francisco de Las Boas, olha que pega a direita aqui para o residencial, o buraco está aqui. Eu estou vendo uma situação também ali, que é isso aqui é porquice do ser humano. Aí reclamam, reclamam, mas tem gente que ajuda a causar um problema. Isso aqui é uma área de preservação ambiental, tá? Está aqui, resto de armário. Resto de... Descansa a pateira, tem um sofá ali. Tem uma série de coisas aqui. Tem um saco de ração de cães aqui, provavelmente com sujeira, com lixo. Aí só. Isso aqui é o serviço do ser humano. Um colchonete. E aqui o comentário que o Xano fez, que quando o Demai faz o serviço, ele deixa muito fundo ou ele coloca muito alto. Ela não fica nunca no nível. Aqui o outro buraco. Grande, por sinal. E aqui o serviço que foi feito nos bueiros, que ficaram ressaltados. São dois. Mas que aqui é onde realmente ocasiona a maior parte dos problemas. Os carros vêm para desviar, aí acabam indo para o lado de lá, para o lado de cá. E dá para ver que tem criança brincando lá. O rapaz de moto, se ele conhece, ele vai desviar. Vamos ver a calabeira. Aqui, com o Marcanjo do Ribeiro. De acordo com a população, são três bueiros aqui entupidos. Então, esse aqui, e mais dois aqui. Essa vergonha aqui, ele também está entupido, olha lá. Deixa eu ver, olha. Mas a população tem que colaborar também, né? Olha lá o tanto de lixo. Não, mas ele é só com florinha, assim, ó. Ele tem uma florinha, assim, ó. Na boca dele. Então, tudo bem, mas olha lá o tanto de lixo de residencial. Eles fizeram serviço, nem tamparam a bueira. Está o outro aqui também, né? É, não puseram nenhuma tela, não puseram nada. Eu nunca vi bueira em cima do passeio. Essa é a primeira vez, o bueiro tem que ir na rua. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Para quem não acompanhou a matéria anterior A nossa reportagem anterior Com a implantação do sistema Ele colhe todo o esgoto Joga nesse sistema aqui e faz o tratamento Para devolver para a natureza tratado E no primeiro mês O cheiro foi uma coisa insuportável Não tinha condição de ficar perto nem longe Realmente o bairro sofreu muito nos primeiros dias com o sistema Aí no dia 3 de dezembro Eu estive aqui Falei com os moradores O Nelson esteve aqui Ele explicou como funciona o sistema E ficou combinado que a gente ia voltar aqui Na virada do ano, no ano novo Em janeiro de 2021 Então estou aqui Já conversei com os moradores Realmente o problema foi sanado Não tem mais cheiro Mas o Ari vai falar com a gente também Tudo bem, Ari? Como é que você está? Tudo bem, Alexandre? É um prazer falar com você E com os seguidores seus Estou à disposição Então, Ari Você pode explicar para a gente O que aconteceu Que o cheiro acabou O sistema começou a funcionar Deu algum problema E deu aquele cheiro lá atrás? Então, Alexandre A gente acompanha o processo aqui Desde o começo, né? Desde uma reunião que teve lá No gabinete do prefeito Com o promotor, né? Doutor Luiz Então foi combinado que Isso aqui O que está aqui seria Para fazer um teste Me parece que para seis meses Com análise Periódica, não, né? Mas as análises Independente, tudo certinho E se aprovado pela promotoria Isso aqui vai estender Para o resto da cidade, né? É um sonho da gente Porque há cinco anos atrás A Primof Quando ninguém falava Em tratamento de esgoto Nós E eu como presidente Eu não tenho a força De chamar uma audiência pública Mas eu chamei Uma reunião na Câmara Onde esteja presente O Bermar E aquela situação toda Então isso aqui Era um sonho para a gente Então isso aqui está Está no período De teste De teste ainda, né? Bom, com relação ao cheiro Realmente acabou Nós estamos de máscara Por conta da pandemia Dá para ficar sem máscara aqui Na outra vez Eu não estava conseguindo Nem de máscara Para falar a verdade Para vocês O Nelson falava Não, pode chegar perto Eu não estava conseguindo Ficar aqui mais Realmente foi com muito esforço Que eu consegui terminar A matéria naquele dia E foi realmente Muito esforço E realmente estava muito difícil Mas hoje Eu vou tirar um pouquinho Para vocês verem Está tranquilo Realmente o cheiro Não tem cheiro Não incomoda De forma alguma Então está resolvido O problema Do aerador de vortas Bom, eu vou Continuar a minha matéria Porque tem algumas Reclamações a mais Dos moradores aqui Agora há pouco O pessoal está falando De outras coisas Então a parte da Primof Do pessoal do aerador Está tudo ok, beleza? Beleza Então aqui nós encerramos Se a população achar Que está incomodando Eles nos chamam de novo A gente volta a conversar Para ver o que faz Para resolver, pode ser? Eu acompanhei Eu acompanhei a primeira matéria Que você fez Realmente Aqui é o caminho Que eu faço Para o meu trabalho Todo dia eu cumprimento O meu parceiro aqui E realmente Estava horrível aquilo E aquela palavra Que o Nelson falou Que com 30 dias Se não Se não resolvesse o problema Eu comungo com ele também Que eu faço parte disso E realmente Teria que tirar isso aqui Porque A população Isso aí Eles não merecem Eles pagam As prestações direitinho Dele Então Tem que ser digno O lugar que eles moram E realmente Estava horrível mesmo Mas graças a Deus Foi sanado Bom, está aí gente Problema resolvido E agora Eu já falei com o pessoal Do DMAI Com relação a reclamação Que vocês viram agora Há pouco ali Boeiros Aquela coisa toda O DMAI já me retornou Já abriram uma ordem de serviço Essa semana Vão resolver esses problemas Ok E os demais Com relação a prefeitura Eu estou aguardando Um posicionamento Da prefeitura Falei com o chefe De gabinete Paulo Henrique Mello Ele falou Que vai colocar De uma maneira Para ser resolvido Eles estão só ajustando Umas coisas Estão assumindo agora A prefeitura Já tem 3 ou 4 dias E eles estão se inteirando De tudo que acontece E ele garantiu Que o mais breve possível Vai dar uma atenção especial Aqui para o bairro Residencial Gargatá Beleza? Parabéns pelo seu trabalho E pelo seu compromisso E que com 30 dias Você voltava aqui Parabéns Muito obrigado Valeu Obrigado Ari Gente, até a próxima Valeu Bom, está aí Vocês acompanharam Os problemas Aqui do Residencial Gargatá O primeiro O principal Era essa O aerador Que está aqui atrás Está resolvido Vamos ver agora Se a gente consegue Que resolvam Os bueiros E os buracos Vou pedir E as lombadas Tá? Bem lembrado Bom, vou pedir para você Se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar E dar o seu like Até a próxima Canal Sul das Gerais Dentro da Notícia